Acabei de ver aqui o vídeo do Seagull, tá? Provavelmente eu vou postar isso aqui no YouTube É bastante do interesse de todos. É o Seagull, ex-proplayer de Overwatch Cara sensacional, streamer, jogou tantas e tantas horas de Overwatch Falando que o jogo dá um gostinho de frustração por isso e dando inúmeras razões Ele meio que se repete. Pode sim, Vince Ele meio que se repete bastante, tá? Falando sobre como está frustrante E basicamente, não tem a ver com a ranqueada em si, mas com a quantidade de crowd control no jogo Crowd control pra quem não sabe, ou CC É a quantidade de habilidades que desabilitam os jogadores Vamos falar de atordoamentos, darts oníferos, né? Sleep Hackeamento, aquela jogada pra cima que o Hammond e o Doomfist fazem Abalo Terrestre, Graviton Todo jogador, todo personagem praticamente tem um crowd control, né? Puxada da oriça, atordoamento da briguita, flashbang do McCree Enfim, reclamando do excesso de crowd control e que basicamente você depende do seu time pra te salvar Porque você fica, né? Completamente inútil ali Um Doomfist no high ground e você vai tomar as skills e vai ser deletado Hack da sombra, 0.65 segundos pra te deixar 6 segundos inoperante praticamente E o outro ponto que ele trouxe é que Estão sendo adicionados alguns hard counters, né? Alguns counters muito fortes pro jogo Na verdade o problema é a briguita O problema é a briguita Desde que a briguita entrou no jogo, o meta foi quebrado E ou você joga dive com sombra e Doomfist ou você joga triple tank Ok? E ele deu o exemplo de, por exemplo, ah, vamos pegar um ano atrás, um ano e meio atrás Tinha uma Cree contra Ryan, por exemplo Uma Cree queria dar bang no Ryan Então ele ia tentar jogar a bang por cima do escudo O Ryan poderia tentar prever essa bang e colocar o escudo pra cima O Mcree poderia ver que o Ryan tava tentando, né? Prever essa bang e jogar a bang pro lado, pro pé do Ryan Então tinha esse negócio de, ok, eu tenho essa possibilidade Mas a jogada, né? Poderia, você poderia contornar esse personagem Por exemplo, o Mcree Ele sempre foi um personagem forte contra Tracer Porque se você acertar a bang, praticamente é morte Ok? Mas a Tracer pode jogar a bang A Tracer pode manter aquela distância A Tracer pode beitar a sua bang Do jeito que tá agora Se... A Tracer praticamente desapareceu do jogo Porque a briguita mata a Tracer de primeira E ela dá uma quantidade de cura, uma quantidade de armadura Que impossibilita isso E se você não trocar a sua Tracer Você tá prejudicando isso aqui Você vai perder Bom, a briguita tá sendo nerfada A Blizzard vê isso, né? Ele, inclusive, defende que o dive com Tracer Era mais divertido do que essas composições com briguita Realmente um herói que não precisa de tanta habilidade Quanto a briguita pra ser jogada E com tanto poder assim Principalmente habilidades que não são Comuns em FPS Como atordoamentos Ela realmente Quebra o jogo Realmente quebra um pouco o jogo E ele deu o exemplo da Pharah, por exemplo Tem tantos hitscans no jogo Vamos dizer McCree, Soldado, Widowmaker, Ana Até um bom zeniata Diva Counteram a Pharah Dão trabalho pra Pharah Mas mesmo assim Você não precisa trocar de personagem Você pode usar cover Você pode ter rotas de flanco Pra pegar esses personagens Foco Focar aquela Widow Tirar ela antes de virar Tem tantas Pharahs boas Que ninguém consegue counterar Vocês sabem Mesmo pegando hitscans Então Ele fala bastante disso A questão do Overwatch Atual E como ele é frustrante justamente Pela seleção de heróis Ele Chama de Rock, Paper, Scissors Pedra, Papel, Tesoura Se você não troca Você acaba perdendo Então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa aí nos comentários O que você acha Deixa o like também Beijão do Deste Até a próxima Olá queridos mamíferos Fãs de Overwatch Que assistiram o vídeo até aqui Não deixe de deixar o seu like Não deixe de deixar esse like E comentar o comentário Que seria Torretinha Torretinha Em homenagem ao sindicato dos Torbs Que agora tem uma camiseta nova No site CamisetasVision.com Dá uma olhada lá O editor vai colocar o layout Aqui pra vocês darem uma olhada Uma camiseta sensacional Você que tem vontade De honrar o Deus Torb Vá lá E compre sua camiseta Beijo do Deste Até a próxima Até a próxima